O K9 voltou Então vê se tu me entende Tô trazendo a novidade Faz menino obediente Quero ver todas de pé A chapa vai esquentar Bota a mão no joelhinho Mas só desce quando eu mandar Tu vai sentar Senta quando eu mandar Senta quando eu mandar Senta quando eu mandar Vai levantar Quando eu mandar Quando eu mandar Quando eu mandar Tu vai sentar Senta quando eu mandar Senta quando eu mandar Senta quando eu mandar Vai levantar Quando eu mandar Quando eu mandar Quando eu mandar Tu vai sentar, senta, senta quando eu mandar Vai levantar, levanta, levanta quando eu mandar Tu vai sentar, senta quando eu mandar Vai levantar, senta quando eu mandar Vai levantar, senta quando eu mandar Quando eu mandar, quando eu mandar, tu vai sentar, 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 quando eu mandar, sentar, sentar, quando eu mandar Vai levantar, 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 quando eu mandar, levantar, 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 quando eu mandar Chegou a hora É da sequência da sentada K9 voltou, então vê se tu me entende Tô trazendo a novidade Pra menino obediente Quero ver todas de pé A chapa vai esquentar Bota a mão no joelhinho Mas só desce quando eu mandar Tu vai sentar Senta quando eu mandar Senta quando eu mandar Senta quando eu mandar Vai levantar Quando eu mandar Quando eu mandar Quando eu mandar Tu vai sentar Senta quando eu mandar Senta quando eu mandar Senta quando eu mandar Vai levantar Quando eu mandar Quando eu mandar, tu vai sentar Quando eu mandar, vai levantar Quando eu mandar, tu vai sentar Senta quando eu mandar, vai levantar Tu vai sentar, sentar, sentar quando eu mandar Vai levantar, levantar, levantar quando eu mandar Levanta, levanta quando eu manda Levanta, levanta quando eu manda Go, 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 go